Barbosa com seu caminhão Foi o caminhãozão do Barbosa Vamos embora Vamos nessa Tomar uma açaí aqui, açaí monstrão O melhor açaí de Salvador é esse aqui O lugar mais simples que tem É o açaí mais gostoso Hoje foi um dia muito legal galera Passei praticamente a tarde Foi o final da manhã, tarde com Barbosa Resolvendo os detalhes da viagem cruzando fronteiras Muito bom Meu parceirão, meu amigo Barbosa Que eu tenho tanto carinho E o seu caminhão Rapaz, que moto linda demais Muito linda Já foi meu sonho ter uma moto dessa Vai meu irmão Vai na frente aí E o ronco desse motor galera Que que é isso Valeu meu irmão Pois é Pois é Aí a gente falando de ronco de motor Eu aqui nessa Moto beberrona pra caramba E a gente acaba Falando num vídeo De uma novidade muito interessante aqui pro canal Uma coisa que eu tô muito feliz Que a gente acabou de fechar aí um patrocínio com a Volts Motors Eu tô anunciando aqui pra vocês Hoje E Eles estão me mandando a moto Essa semana Tô gravando dia 19 Essa semana Eu acredito que no dia 20 eles já tão mandando pra cá a moto A Volts fechou um contrato de parceria Na realidade patrocínio mesmo do canal Eles vão mandar uma Volts Eu vou testar essa moto A moto é do canal E É do canal tá Não é moto emprestada Nem nada do tipo Eu vou passar 3 meses Não É a moto do canal A Volts mandou essa moto Pra que eu possa Testá-la Em todas as condições aqui do meu dia a dia Ladeira Trânsito E vai ser uma coisa incrível Eu nunca imaginei na minha vida Ter uma moto elétrica Nunca imaginei Eu tenho 41 anos de idade Nunca imaginei que eu pudesse ter uma moto elétrica Que já chegasse Na minha idade No meu tempo Eu já tendo a moto elétrica Já podendo me deslocar Já indo pro trabalho Fazendo o meu cotidiano de moto Com uma moto elétrica Não gastando dinheiro com gasolina Vai ser um comparativo bem legal Porque vocês vão comparar essa moto aqui Que Ela é beberrona Com uma V-Strom E com as outras motos do canal Claro que um comparativo É um comparativo Não digo que é justo Mas é uma coisa muito interessante Pra quem quer abandonar O uso de motos convencionais A combustão Então vocês vão ter uma ideia Principalmente De economia de dinheiro Dinheiro mesmo E pra vocês terem a noção De quanto essa moto se paga A Volts E a Volts vai me mandar Um modelo EV1 Que é o único modelo Que eles estão trabalhando Até o momento Com previsão de modelos Com maior autonomia Mais potência Mas a EV1 É uma moto que alcança Até 60 km por hora E uma moto que tem Autonomia de também 60 km E eu tô muito empolgado Ela é uma scooter E pra vocês terem noção De tamanho Ela é como Essa scooter nova Da Honda É a Elite Eu acho É uma scooter pequena Mas é uma scooter De 125 cilindradas E a EV1 Ela é equivalente Em relação ao porte A essa moto da Honda Essa scooter da Honda E a moto é incrível Pessoal A EV1 é incrível É incrível mesmo Vocês vão acompanhar Em detalhes Aqui no canal E claro Vocês vão me acompanhar Indo dia a dia Pro trabalho Fazendo o meu cotidiano Indo pro ensaio Indo pro shows Indo pros reviews Indo para os meus patrocinadores Vocês vão saber De consumo Eu vou tirar um mês Indo com essa moto Pro trabalho Todos os dias Um mês E aí a gente vai fazer Uma média De uma outra scooter Que eu tenho Que é a Sitcom E a gente vai ter Uma ideia De quanto é que eu gasto Na Sitcom Que eu já tenho Mais ou menos Uma média Eu estou gastando Em torno de 140 No máximo 160 reais por mês E a gente vai ter Uma noção De quanto é que eu vou gastar Se eu disser isso Para vocês Aqui nesse vídeo Eu não vou falar Para vocês Nesse vídeo Mas Se vocês tiverem Noção De quanto é que eu vou Gastar Com a EV1 É da de dar risada E só Eu quero Passar para vocês Também A sensação De olhar Para o posto De combustível E não ter Nem saudade Sabe Então vai ser Bem legal Isso também Eu queria mandar Um beijo Para todo mundo Da Voltes Motors Um beijo Para o Manuel Obrigado Manuel Obrigado pelo apoio Obrigado pela confiança Um beijo Também Para o meu querido Rafael Cantarelli Que é A pessoa Que acaba Intermediando O marketing Ele é Uma pessoa Que é Ele é O embaixador Da Voltes Aqui no Brasil Dos motovloggers Dos produtores De conteúdo O Rafael Cantarelli É o cara Que Hoje é sumidade Em conhecimento De Voltes E é um cara Que Eu bebi Muito da fonte Dele De conhecimento Dos vídeos Que ele fez Então convido A acessa lá O canal do Rafa Vocês vão ver Vários vídeos Que ele fez Ele também Tem uma Voltes E muita coisa Que eu aprendi Da Voltes Eu aprendi Com o Rafael Cantarelli Claro que aqui Eu vou ter O meu ponto de vista Algumas opiniões Convergentes Outras divergentes Mas sempre No intuito De mostrar Para vocês O melhor Da motocicleta E as limitações Que ela tem também Mas principalmente Essa realidade Do mundo Voltes Do mundo Sem Combustível Fóssil Sem motos A combustão Uma moto elétrica Uma moto limpa De economia limpa De energia limpa Enfim Então muito obrigado A Rafael Cantarelli Pelo apoio Obrigado O Manuel de novo Obrigado A Voltes Toda a equipe Voltes E lembrando A Voltes É uma empresa Nordestina É uma empresa Pernambucana Eu tenho muito orgulho De ser nordestino E tenho muito orgulho De fazer parte Desse mundo Voltes Tá bom pessoal Então em breve Vocês vão acompanhar A chegada da Voltes Aqui Aqui na minha mão Vou mostrar para vocês O Rafa Vai mostrar também De lá Essa nossa conexão Aí Voltes E fiquem ligados Tá bom Tio Chico agora Também é elétrico Além de ter Esses mastodontes Aqui Que bebem combustível Pra caramba A gente vai de Voltes Beleza pessoal Um beijo para vocês Fiquem ligados Fiquem bem ligados Que a moto tá chegando A moto tá a caminho E vocês vão vê-la Em breve Aqui no canal Beijão E deixa aqui O comentário de vocês O que é que vocês Querem ver Tio Chico fazer Com a Voltes O que vocês querem Que eu faça Com a Voltes Para mostrar para vocês O que é Tão interessante Numa moto Elétrica Coloca aqui nos comentários Eu quero saber de vocês Qual tipo de teste Vocês querem Que eu faça com a Voltes Tá bom Um beijo para vocês E até amanhã Valeu E até amanhã E até amanhã Se inscreva no canal Se inscreva no canal